Olá Vibeiros da nação! Beleza? E aí galera, hoje eu vou dar uma desbastada nessas faquitas E vou te mostrar aqui como é que faz, né? Você já viu, mas sempre tem um novo aí, ó, caindo de avião aí, ó, nos vídeos aí, beleza? Beleza? Se liga aí que eu vou te mostrar aí como é que faz a vaibeira aqui na parada Se liga aí, chula pro dedo, hein? Valeu! Como você pode ver, que eu marquei, né? Aqui, ó, marquei essa linha preta aqui, é pra saber o limite, né? Que eu posso desbastar Aí você começa aqui nas bordas, desbastando as bordas pra não ultrapassar a barreira do universo aqui, né? E aí você vai dando a sequência Olha aí, esse knife Tá vendo aí? Eu desbastei, hein? Beirando a linha Pra depois fazer o restante E assim você faz, do outro lado também, do mesmo jeito E aqui eu mostrei só O desbaste, né? Aqui onde eu marquei, né? Aqui já é outra parada Aí aqui, ó Aqui agora eu vou fazer aquele esquema aqui, ó Vou riscar no meio aqui, ó Pra desbastar igual, dos dois lados Igual eu já falei em outros vídeos aí, beleza? Aí, como é que tá ficando, ó Esse aqui é um trabalho bem chatinho Porque você tem que passar muito tempo Desbastando, né? Aí aqui tá um risco, ó Vê se dá pra ver aqui Aí, ó Tá vendo que um lado já tá todo desbastado Agora eu vou pro outro lado Pro lado direito Então É um trabalho bem chato Demora muito Se fosse numa lixadeira de cinta profissional Rapidinho fazia Mas é que nem eu falei Use as armas que você tem Não deixe os obstáculos Te impedirem Beleza? Que o resultado é satisfatório Aí, ó Uh E vamos nós E vamos lá E vamos lá E vamos lá E aí galera Dez mil anos Dez mil anos depois Cheguei Vocês lembram da katana? Aquela Katana, katana Tanto faz a sua pronúncia Aquela espada japonesa Não é parecida Ó Olha que legal Essa faca aqui É uma faca de sobrevivência Fiz um serrilhado aqui Quando você pega aqui Trava o dedo aqui Então esta arma Esta faca na verdade É uma arma branca Mas é uma faca que você usa Para Você vai pescar Acampar É uma faca de sobrevivência Eu andei olhando Só não me informei pelo nome dela E aí Passador de fiel Você bota uma cordazinha Que você pode amarrar No seu braço Aqui na sua mão Para não escapar Então chama de passador de fiel Esse buraco aqui Aí eu fiz essa né Falta só temperar agora Colocar o cabo Essa outra aqui Que é também É uma estilo japonesa Ela é um Tipo um cutelo Cutelo bem diferente Bem exótico E aí Legal hein Aqui dá para você Fatiar As As carnezinhas né Legumes Que é mais para carne mesmo Carne Carne Osso Eu fiz um fio Não muito fino Para aguentar A pancada mesmo E essa outra aqui Não deu para fazer hoje não Porque É muito desgastante Você ficar desbastando aqui Demora E tem que ter paciência Mas essa aqui Mas essa aqui também Vai ficar legal Essa daqui também É de sobrevivência Fazer um serrilhadozinho Também aqui ó E essa também Vai ficar bem da hora Tá marcadazinha já Aqui também tá marcada Para você desbastar igual Por igual Chegou no risco Você para né Que aí é onde vai ficar o fio Isso aqui também tem Vai ter um passador de fiel Que ela é para sobrevivência né Você cortar galho Fazer barraca Sei lá Qualquer coisa Que você quiser fazer E essa aqui ó Fiz agora O cabinho ficou Pegada boa Meio gordinho Mas ficou bom Já tá no jeito de usar Cortar uma A maçã Uma fruta Qualquer coisa Que você quiser também Beleza Hoje eu vou Fazer um videozinho Usando também elas Então é isso aí Aguarde as cenas Dos próximos capítulos A maçadinha lá E o E essas facas aqui Eu vou Temperar tudo de uma vez Então Vai demorar um pouquinho aí Que eu tô Terminando elas Quando eu terminar Aí eu vou jogar Na fornalha Beleza Então Já sabe né Tular pro dedo aí Se inscreve Curte Valeu Tular pro dedo aí Tular pro dedo aí Tular pro dedo aí